Item 7, processo 48.500, 32.75, 2015, 85. Pedido de reconsideração interposto pela linha de transmissão Corumbá-SA em face da resolução autorizativa 5.630 de 2016, que autorizou a recorrente a implantar reforço em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores correspondentes parcelas da receita anual permitida. O diretor relator, doutor Reivi Barros, informa que há pedido de sustentação oral. O documento Consolidação de Obras 2015, publicado pelo Ministério de Minas e Energia, recomenda a instalação de um reator de barra trifásico 230 KV de 15 MBAR e conexões arranjo barra dupla a quatro chaves na sugestão Corumbá-2 de propriedade da linha de transmissão Corumbá-SA-LCC. Em observância ao submódulo 9.7 do procedimento de regulação tarifário PRO-RETE, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, emitiu a nota técnica 436, de 2015. Em 20 de novembro de 2015, conforme determinação da Diretoria Colegiada da ANEL, foi encaminhada a LSTC cópia da referida nota técnica e as planilhas de cálculo da receita anual permitida para os reforços. Por meio da carta 030, de 27 de novembro de 2015, a LSTC apresentou a sua manifestação acerca do descrito na referida nota técnica. Em 14 de janeiro de 2016, a SCT, por meio da nota técnica 013, complementou a avaliação com a tirana nota técnica 436, para contemplar as manifestações apresentadas pela LSTC. Em 2 de fevereiro de 2016, o processo foi submetido à avaliação desta Diretoria Colegiada, que decidiu pela emissão da Resolução Autorizativa 5.630, publicada em 17 de fevereiro de 2016, e que teve seu voto condutor fundamentado nas duas notas técnicas emitidas pela SCT. Em 29 de fevereiro de 2016, a LSTC protocolizou digitalmente recursos administrativos em face dos valores de investimentos regulatórios presentes na Resolução Autorizativa 5.630, e em 7 de março de 2016, o processo foi distribuído ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. João Emanuel Fidalgo, representante da LTC. Bom dia a todos, bom dia senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral da ANEL. Me encontro aqui novamente, é um tema recorrente, a questão da avaliação e das considerações a respeito da metodologia que a ANEL vem utilizando para a definição de parcelas anuais e o investimento regulatório para os reforços, porque o plano de obras está prevendo uma série de reforços que totalizam ao menos 200 milhões de reais pelo que o planejamento vem sinalizado. E a preocupação principal do acionista tem a ver com a melhor alocação possível desse recurso em face até do que poderia vir a ser utilizado para a expansão do setor que a gente está vendo que é um gargalo hoje, um dos gargalos do setor de transmissão, um dos gargalos do setor. Então eu preparei uma apresentação mudando um pouco a forma de abordagem. Então eu busquei... não está passando aqui? Retornar à lei, ao fundamento legal. Então um dos mandamentos lá nas competências que foram postas na lei 9.427 de 96, a competência que a ANEL tem de definição das tarifas, e um dos princípios na linha A do parágrafo 3º, do inciso 18, é assegurar a arrecadação de recursos suficientes para cobertura dos custos do sistema de transmissão. O decreto 2655 de 98, ambos normas cogentes, ele fala no seu capítulo 3º da transmissão, distribuição e comercialização, o artigo 7º, que a ANEL estabelecerá as condições gerais de acesso ao sistema de transmissão e distribuição, e assegurará a cobertura dos custos compatíveis com os custos padrão, e estimulará novos investimentos na expansão do sistema. Abaixo, seguindo a, vamos dizer, a regulação, você tem a resolução normativa 443, que foi alterada em 2014 pela 643, que prevê esse tipo de reforço como sendo o tipo 2, e ele fala, aqui tem uma primeira dúvida, que a gente até gostaria de deixar esclarecer aqui, por parte aí da diretoria, porque ele fala, ele usa o termo revisão de receita, então a gente fica um pouco perdido se é a revisão tarifária ou se seria o reajuste. Então tem uma primeira questão semântica, que foi esclarecida pelo diretor Jurosa na sexta reunião, quando tratamos de um processo muito similar, ele colocou textualmente, verbalmente, na reunião, que seria no reajuste, então a gente queria a confirmação por parte desta agência. Por quê? Porque o PRORET, quando a gente se remete ao PRORET, o PRORET é muito simples, o submódulo 9, e ele fala em revisão tarifária. Todo procedimento da revisão tarifária vem sendo feito pela área técnica, através de notas técnicas, e ele deixa muitas dúvidas. Então seria importante, no processo de revisão tarifária, ou fazer um regulamento mais, vamos dizer, mais claro, mais exaustivo, seria a palavra, para mitigar essas dúvidas. Aí eu vou passar aqui de maneira rápida, a questão da própria diretoria, em casos anteriores, já solicitou a área técnica que revesse os parâmetros, hoje, de alavancagem financeira do PRORET, tornar mais realista a aplicação do banco de preços, e melhorar a metodologia do processo de definição do investimento regulatório. As consequências para a LTC, avaliadas, assim, do ponto de vista objetivo do acionista, é que a concessão, apesar de estar aumentando o escopo de serviço e as funções de transmissão, ela está perdendo valor, porque não existe uma devida, uma correta remuneração desse reforço na percepção do acionista. Então, um recurso que ele está tendo que colocar no caixa da concessão, porque a concessionária não consegue alavancar sozinha esse reforço, ele poderia estar sendo melhor utilizado na expansão do sistema. É um ponto que as empresas gostariam de frisar aqui. Então, gostaríamos de colocar novamente essas considerações para análise da diretoria, para que essa busque a melhor maneira de que o acionista ou a concessionária volte a investir no sistema de transmissão da maneira mais adequada para toda a sociedade. Como pedido final, o concessionário entende que a diretoria teria autonomia de solicitar a técnica, uma vez que a resolução já está processada, ela já foi publicada, então é um ato jurídico perfeito. O concessionário não vai se eximir da sua responsabilidade de fazer o reforço, não poderia, mas ele entende que a diretoria poderia enfrentar de forma objetiva a questão dessa remuneração. Porque a gente tem visto que, na verdade, até o doutor Jurosa se manifestou no último caso que ele foi relator, que ele não poderia tratar como exceção. Mas todos os casos, na verdade, estão sendo recorrentes e estão sendo exceções. Então, o próprio acionista já tem três reforços, tipo um ou tipo dois, previstos no plano de obras, que já estão até em fase de análise dentro da agência. Então, a preocupação é essa, porque o volume de recursos está sendo projetado em torno de 190 milhões de reais. Poderíamos alavancar outros projetos ou outros lotes de empreendimentos que virão a ser licitados. Muito obrigado. Havia mais um pedido de sustentação oral. Gostaria de saber se o doutor Ricardo Cavalcante Bastos se encontra. Bom, não se encontra. E procuradoria? A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de um pedido de reconsideração, objeto de uma decisão colegiada, que foi tomada na sexta reunião, uma autorização de uma RAP para um investidor, que representa um investimento de 8,6 milhões, nesses equipamentos que foram colocados. e uma RAP correspondente de 1,2 milhões, que seria o valor da RAP anual. Essa resolução autorizativa, ela se deu sob a ege da resolução 643, uma resolução que foi publicada em dezembro de 2014, portanto, é uma resolução atualizadíssima, onde nós tomamos essa decisão de deliberar essa resolução com base em audiência pública, consulta aos principais agentes, e ela teve como objetivo melhorar, atualizar os procedimentos de autorização de RAP. E, basicamente, como hoje nós temos uma expectativa de custos ascendentes, evidentemente que ela procura capturar essa elevação de custo no período da revisão da RAP. Então, significa dizer o seguinte, nesse caso específico, nós temos uma autorização em fevereiro de 2015, um prazo de execução de 24 meses, portanto, vibrará a partir de fevereiro de 2018, e, a partir de 2018, os investimentos aprovados, é uma RAP, e, evidentemente, que qualquer valor superior a isso aí, ele, no momento da revisão da RAP, da concessionária, do aniversário da revisão, esses valores serão calculados pelos valores atualizados, e, consequentemente, essa diferença, ela será paga no período da revisão. Ou seja, do ponto de vista econômico, não teria nenhum prejuízo, e, do ponto de vista, seria apenas uma componente financeira, nesse período, entre a data de conclusão da obra e a data de revisão da RAP da concessionária. Evidentemente, que, como nós trabalhamos com valores estimados, e o nosso banco de dados, ele é atualizado frequentemente, e tem uma lógica própria para a atualização do banco de dados, principalmente para as questões de reforço, e essa lógica, ela foi explicitada nessa resolução. Portanto, nós estamos tratando de um regulamento atualizado, e, consequentemente, fruto de contribuições do que foi apresentado. Evidentemente, o que nós procuramos com isso é cumprir o regulamento, porque, diferente disso, a gente estaria tratando de excepcionalidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que, dependendo da data de aniversário da revisão de um determinado agente, isso poderá ter uma posição mais favorável e menos favorável. Mas isso faz parte do regramento, onde a gente, evidentemente, trabalha com a visão global, e não do caso específico. Cuida-se, aqui, do recurso administrativo interposto pela linha de transmissão Coruba S.A., contra a decisão desta diretoria colegiada, que autorizou, por meio da resolução autorizativa 5.630, a implantar reforços na administração Coruba 2 e estabelecer os valores das receitas das parcelas anuais permitidas a RAP. Em seu recurso, a LTC solicita que seja considerada a previsão orçamentária para licenciamento ambiental, tendo em vista a necessidade de realização de novo processo de licenciamento ambiental para o referido reforço, que, em virtude de suas características de ampliação, demanda tratativas distintas da licença de operação hoje vigente para referida concessão, inclusive em relação à área analisada da associação. E, para tanto, cita a legislação estadual e a condicionante da licença de operação da S.A. Coruba 2. A S.A. informou que os custos relativos ao licenciamento ambiental estão em processo de avaliação pela superintendência, motivado por manifestação de diversas concessionárias, inclusive a própria LTC. Acrescenta a S.A. que emitiu o ofício circular em 21 de agosto de 2015, solicitando das empresas contribuições e informações que julgassem pertinentes para melhor avaliação do pleito. Entretanto, dentro do normativo vigente, não há previsão da cobertura do valor específico para o licenciamento ambiental em nenhum dos módulos referidos no submódulo 9.7, aprovado pela Resolução Normativa 643, 16 de dezembro de 2014, integrante dos procedimentos de regulação tarifária do PRORETE, do que trata a Resolução Normativa 435, de 4 de maio de 2011, de modo que o pleito não deve ser provido. A LTC solicita a revisão dos parâmetros de alavancagem financeira e do óculos em função das novas condições de financiamento praticado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, e a revisão dos custos indiretos, uma vez que não estão adequadamente representados pelo Banco de Preços da ANEL. Alega ainda que o Banco de Preços de Referência encontra-se desatualizado. E, nesse ponto, é importante esclarecer que, no parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução Normativa 443, de 26 de julho de 2011, estabelece que os reforços que constarem na consolidação de obras publicadas pelo Ministério da Energia deverão ser implementados pelos correspondentes concessionários de transmissão mediante a autorização do ANEL com o estabelecimento prévio de receita. Estabelece ainda que essa resolução, que é a parcela adicional de receita associada aos reforços, será devida a partir da data de sua entrada em operação comercial e é avaliada no processo de revisão da RAP, subsequente à sua entrada em operação comercial. A receita revisada retroalhará a data de entrada em operação comercial da correspondente reforço, sendo que a eventual diferença decorrente da revisão do valor será considerada na RAP, da concessionária de transmissão, em parcelas iguais, até a próxima revisão da RAP. Essa foi a grande mudança da C64.3. Portanto, ele considera essa diferença retroativa, que ela captura todos os custos, a maior, se for em uma economia decrescente, ou, pelo menos, a inflação decrescente, ou a menor, ou a maior, se ela for crescente. Assim, todas as variações nos parâmetros utilizados na determinação do Oc, que no investimento previsto ocorreu entre os dois ciclos tarifários, serão incorporadas na próxima revisão tarifária da LTC e terão reflexos financeiros retroativos à data de entrada da operação comercial e do reforço autorizado pela Revolução 5.230. Portanto, não encontro nos argumentos trazidos pela STC, fundamento que justifique a revisão da decisão da nossa diretoria. Essa consideração nós fazemos, porque nós estamos fazendo uma análise de um pedido de reconsideração. Quer dizer, o mérito já foi julgado, já foi analisado, e, consequentemente, não houve nenhum fato novo que justificasse uma reavaliação do pleito e, consequentemente, uma mudança na posição já adotada pela diretoria. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.003275-2015-1885, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela linha de transmissão Coruba S.A. em face da resolução autorizativa 5.630, de 2016, que autorizou a recorrente a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida para o número negado do provimento, mantendo integralmente a decisão exarada na resolução autorizativa 5.630, de 2 de fevereiro de 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de aconselhação interposto pela linha de transmissão Coruba S.A. Em face da resolução autorizativa 5.630, de 2016, que autorizou a recorrente a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu o valor da correspondente parcela da RAP para, no mérito, negar-lhe provimento e mantendo integralmente a decisão exarada na resolução autorizativa 5.630, de 2016. Próximo item. 3.960, de 2016,